Ônibus em Trânsito Histórias, curiosidades, ônibus em trânsito, com Fabiano, uma cápsula no tempo Sejam bem-vindos ao canal Ônibus em Trânsito, o canal que apresenta as maiores e melhores Oportunidades, na verdade, raridades no mundo dos ônibus no Brasil Olha o que temos aqui da primeira safra, ano 1986 Monobloco Mercedes-Benz O370R Observem comigo, qualidade e originalidade apresentadas aqui nesta unidade É um veículo que está trabalhando, sem detalhes, porém, é um carro muito original Acompanhem comigo Conjunto óptico, genuíno do modelo, incluindo ali faróis auxiliares nos para-choques Lá em cima, no chapéu frontal, temos ali aquelas entradas de ar forçado icônicas Formando conjunto com as luzes de posição, tudo original e em seu devido lugar Temos ali o painel de itinerário, com as fontes de época Porta de serviço com sistema de abertura pantográfica Realmente é um carro bem original, rapaz, difícil achar Eu sei que parece uma repetição falar que é difícil achar Mas vamos lá no interior, vocês vão ver comigo a dificuldade que temos de, hoje em dia, achar um modelo com esse interior Mas, voltamos aqui ao painel traseiro Também tudo original de fábrica O conjunto de lanternas As luzes de posição Tudo ok Aí você pode observar o alinhamento É um carro bem íntegro É um modelo icônico Sem dúvida nenhuma Apto para receber uma restauração E é isso que eu cumprimento a vocês Que há algum tempo já estão no nosso canal Já tem visto diversos vídeos com a linha de monoblocos Não lembro de ter visto uma venda com esse padrão de acabamento É aquele padrão de acabamento da versão mais despojada Isso aí nos idos de 1985 Que foi o ano de lançamento da linha de monoblocos 370 da Mercedes-Benz Esse interior, lógico, ressalva ali para aquela poltrona do lado direito Que vocês podem observar claramente Que não é o mesmo revestimento Mas é uma poltrona genuína de monobloco também E formando a nostálgica visão Temos ali o painel de teto genuíno Com as suas luzes de salão Que não forneciam uma iluminação Lá essas coisas, mas os presentes estão E também temos ali as luzes de leitura individuais Com as luzes integradas ao porta-pacotes E também as telas com alto-falantes do sistema de rádio É isso mesmo, vamos falar entretenimento, né? Vamos falar que em rádio, AM, FM e toca-fitas Então há muito tempo tenho apresentado Mas com esse tipo de interior não tenho lembrança Havia vários no portfólio Ex-revestimento de Napa Mas nem no próprio folheto da Mercedes-Benz de apresentação Havia esse tipo de revestimento disponível Somente para quem fosse adquirir o veículo No prospecto só temos aí aquele Olha, não tem nem adjetivo Aquele acabamento incrível em veludo Da versão mais completa O painel de instrumentos fecha bem a originalidade deste exemplar Detalhes tem, mas não é um carro que passou por reforma Ou um carro maquiado Do jeito que está sendo apresentado aí O proprietário disponibilizou para venda E é isso aí, rapaz São R$ 36 mil O veículo encontra-se na região de São Paulo, capital É isso aí Mais uma viagem de volta Com este exemplar de monobloco Mercedes-Benz O370R Fiquem ligados no canal E na sequência temos mais e mais oportunidades aqui Valeu, forte abraço e sucesso a todos!